A partir da próxima segunda-feira, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, inicia o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º salário. Até 6 de maio, mais de 31 milhões de segurados serão beneficiados entre aposentados e pensionistas. Ao todo, serão injetados mais de 56 bilhões de reais na economia do país. A partir de 25 de abril, os valores do abono anual começam a ser pagos para aqueles que recebem um salário mínimo e, em maio, para os que recebem valores acima do mínimo. Outras informações no site gov.br barra INSS, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.